O Ministério Público denunciou ao juiz do Tribunal do Júri da Comarca de Patinga dois homens que, ao tentarem matar um rival a tiros, acabaram atingindo uma mulher que nada tinha a ver com a história. O alvo do atentado também se armou e atirou nos dois desafetos, passando de vítima a também denunciado por homicídio. O crime foi no dia 30 de outubro de 2022, no distrito de Barra Alegre, em Timóteo. A Gisele vai repercutir isso aí, né, Gisele? Os desdobramentos do caso, por favor. A denúncia do Ministério Público explica que no dia 30 de outubro do ano passado, os dois denunciados, um homem de 42 anos e um outro de 22, 28 anos, perdão, passaram em frente a um bar no Barra Alegre, onde acontecia uma confraternização e ali estaria o alvo dos dois, um homem de 23 anos. Este homem, ele sentiu-se ameaçado e acabou indo atrás da dupla. Porém, o garupa da moto sacou a arma e efetuou disparos contra este homem de 23 anos. Porém, um dos tiros acertou uma mulher que passava pela rua e não tinha nada a ver com a situação. Neste mesmo dia, o homem, que era alvo dos criminosos, ele ainda continuou na tentativa de pegar estes dois homens que foram denunciados. E olha só, quando ele viu a dupla, o homem que até então era alvo, efetuou disparos contra estes dois que estavam na moto e eles acabaram sendo baleados e sobreviveram ao atentado. Então, o que consta nessa denúncia do Ministério Público é que a dupla, ela foi denunciada pela tentativa de homicídio contra a mulher que passava em via pública e não tinha nada a ver com a situação e também contra este outro homem de 23 anos que efetuou disparos de arma de fogo contra esta dupla que estava em uma outra moto. Gisele Ferreira para o Balanço Geral. A conclusão, né? Está lá no tribunal. O tribunal que decide agora... O tribunal. O tribunal. O tribunal. O tribunal.